E aí galera beleza gente é o seguinte hoje a gente vai aprender a mexer nos programas da Eberlin e da Koba que tem lá no drive no nosso grupo é bem simples de mexer é mais para quem não está muito habituado quem não mexeu ainda nesse programa só para dar uma visão geral de como é a coisa bom é o seguinte aqui no outro programa no outro vídeo sobre programas que eu fiz sobre o programa da WEG eu já expliquei como instalar o Windows XP mod então essa parte a gente vai pular se você quiser ver ali no na descrição do vídeo vai estar o link do vídeo que fala sobre o Windows XP mod para como instalar tal tem uma ideia de como está bom sobre computadores de 64 32 bits esses programas que eu vou mostrar hoje eles funcionam só em computadores de 32 bits computador de 64 tem que instalar o Windows XP mod da Eberlin é um programa bem simples relativamente simples né ele opa ele sumiu daqui então ele vai ter que sair de bobinagem vai clicar aqui em bobinagem aqui tem os motores atuais e os motores antigos tá esse atuais aqui não é tão atual assim tá mas é o motor atual né é tem trifásico da Lander dupla tem que ter uma velocidade reluminamento independente tem um monofásico nem uma tem 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 split tem várias coisas da Eber aqui 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 tem os motores mais novos são alto rendimento tá ele vai estar nessa linha alto rendimento vou pegar um trifásico simples aqui é atual né 60 Hz 4 polos vão pegar um 4 polos 220 e 380, aqui a gente escolhe a potência dele, já dá uma olhada no modelo, selecionar, tá aí, aparece a potência dele, a carcaça, a tensão, aqui vai aparecer o pacote e o diâmetro certinho, qual a isolação mais recomendada, passo de 1 a 6,8, 2 fios 25, Então basicamente o programa da Hebe é isso aí, é um programa bem didático, bem simples e o programa da Cuba tem lá no drives da M para baixar, tem esses dois carinhas aqui o mono e o tri, o programa da Cuba é um pouquinho mais complicado, quando tu abrir ele vai estar aqui ó, simplesmente o ME para colocar aqui ou o código do motor, mas aqui tem ativados e desativados, mas se esse motor não tem ME, o ME dele não bate com o motor que está aqui, vai ter que clicar aqui em buscar, vai abrir uma lista gigantesca aqui de motores, aí ele vai seguindo aqui no teclado aqui ó, até achar ali, aqui nessa área aqui o CV, vai ter o pod aqui, mas talvez não vai bater, aqui pelo CV, pelo modelo, pela RPM, categoria, isolamento, tal, 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 aí vai achar aquele que você quer, vamos colocar aqui um CV 4 polos da Cuba, aí tem vários 1CV, tá vendo? Esses aqui são 8 polos né, vamos aqui, vamos achar um CV 4 polos aqui, vamos pegar um motor qualquer aqui ó, 10 CVs, vamos pegar um, ó, um 15 CV 4 polos, 220 e 380, aí quando achar esse motor aqui ele vai ter alguns dados, aí clica aqui em relatório de impressão, tá? Aqui dá para diminuir um pouco essa página aqui com o control menos no computador, deixa eu ver, deixa eu ver aqui, não, ele tem aqui em algum lugar que diminui um pouco essa página, mas não tem problema, deixa eu ver aqui, não, ação, ele vai ter um esqueminha aqui ó, clica nessa paginazinha e aparece mais, aparece ele menorzinho aqui, vai rolando a barra, aí vai aparecer aqui diâmetro externo, diâmetro interno, pacote, é, passos, fio, espira, tudo certinho aqui, então confere isso tudo, se bateu, tá aí os dados, tem, basicamente tem todos os dados da, dos motores Cuba. Bom gente, é isso, programa da Ebony, programa da Cuba, lá dentro também tem mais um programa pra, pra transformadores, tá? Um programa bem legal lá dentro do, 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 do Drive. Deixa eu abrir aqui, não tá aberto, depois eu vou ver porque ele não tá aberto, é, tem geradores, tá? Da Cuba, tá? Tem, Acho que eu coloquei esse atalho no lugar errado Então Vai ter vários programas lá dentro É só baixar e instalar lá dentro do Windows XP Mod E basicamente é isso aí Um abraço pra galera E não esquece de dar um like lá no meu vídeo E se inscrever no meu canal Vamos fortalecer o canal Que vai cada vez mais aparecendo vídeos por aí Valeu gente, obrigado Obrigado